Ovos de Páscoa caseiro são em média mais barato que os industriais, além de ser mais saborosos e com muito mais recheio. Sem contar que nossas embalagens são cuidadosamente selecionadas e caprichadas para atender a todos os públicos, desde o mais simples até o mais sofisticado. Para quem procura um produto de qualidade e saboroso, esta é a melhor opção, chocolates Wonka. Rigorosamente elaborado e produzido com as melhores marcas do mercado e reconhecidos pelo seu sabor incomparável que derrete na boca. Legenda Adriana Zanotto